Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like também nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e óbvio, assim você também me ajuda bastante o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance, Bitcoin e várias outras corretoras e o grande diferencial é que você não vai pagar uma taxa, uma licença de uso o que você vai pagar em relação a esse robô é apenas uma porcentagem do seu lucro se efetivamente lucro você tiver, o que do meu ponto de vista é algo extremamente justo algo bem interessante de você observar, enfim, acessa aí o primeiro link da Binance, a segunda do robô tendo dito isso, vamos aí ao conteúdo olha, sinceramente eu gostaria de dar notícia mais feliz aí para vocês mas infelizmente não é o que está acontecendo no mercado a Binance perdeu 12 bilhões de dólares em criptomoedas em menos de dois meses, afirma Forbes então investidores sacaram 360 milhões de dólares em criptomoedas da corretora bom, isso daqui recentemente, no total aí dá 12 bilhões aproximadamente então está o mercado todo de baixo, está todo mundo aí com sérias dificuldades e a Binance, por ser a maior corretora, por ser mais robusta, por estar mais tempo no mercado e por ter resistido a fortes pressões de saque, ela ainda continua de pé mas o rendimento dela caiu bastante, eu digo isso para vocês, por quê? porque como eu faço a indicação do link lá da Binance, só para vocês terem ideia o que eu recebi em relação a esse link, caiu 90% então eu penso assim, vamos fazer as contas básicas aqui se o meu rendimento caiu 90%, da Binance também caiu cerca de 90% muito provavelmente então a maior parte das corretoras talvez estejam sobrevivendo com apenas 10% do capital que elas ganhavam ano passado então assim, ah, mas você tem outras fontes de renda? tenho, e a Binance também provavelmente tem outras fontes de renda mas essa baixa do mercado cripto não está sendo fácil para ninguém AB Cripto repudia ataque terrorista em Brasília e pede punição dos envolvidos peraí, mas AB Cripto não é a associação brasileira de criptomoedas e não sei o quê? não era aí a instituição que... sabe, não estou entendendo nada então a AB Cripto fez questão de publicar uma matéria no portal do Bitcoin você fala assim, ah não, mas daí... a B Cripto tem a participação das corretoras como por exemplo o mercado Bitcoin, que é dona do portal do Bitcoin então, mesmo que ela não fosse dona essa matéria aqui seria única e exclusivamente para promover a AB Cripto então isso daí é só para a B Cripto falar assim olha, nós somos de esquerda nosso espectro político é de esquerda nós estamos aí de acordo com as pautas identitárias estamos aí para promover o amor o amor venceu é isso CFTC processa Avran Nisenberg por manipulação do mercado na exploração de Mango Markets pessoal, isso daqui é o grande problema de você trabalhar com os ativos menores ativos que eles têm aí um volume financeiro de transação proporcionalmente baixo eles estão mais suscetíveis à manipulação mercadológica veja aqui Eisenberg então comprou grandes quantidades da moeda MG desculpa, M-N-G-O da Mango, enfim o token ativo da Mango em três exchanges que atuam com oráculos do Mango isso impulsionou o preço da M-N-G-O permitindo que Eisenberg tomasse emprestado ativos digitais no valor de cerca de 144 milhões de dólares da Mango Markets aproveitando-se do preço inflacionado depois disso o preço caiu deixando a Mango Markets líquida e líquida e suas ações resultaram em uma transação de lavagem de acordo com o CFTC o objetivo do esquema do real era direto inflar artificialmente o valor de seus contratos de swap no Mango Markets por meio da manipulação de preço para que ele pudesse tomar emprestado uma quantidade significativa de ativos digitais que não tinha intenção de pagar e sem contar que a gente está falando aqui de algo que as autoridades conseguiram pegar conseguiram ter acesso fora tudo aquilo que talvez ele tenha feito com outras moedas também com outros projetos ou até mesmo dentro desse projeto que o pessoal não conseguiu pegar e a gente não sabe nem desde quando é que esse cara aí está fazendo essa fortuna toda em cima disso então as pessoas que têm ou as instituições que têm um maior poder aquisitivo uma quantidade maior de capital essas são justamente aquelas que têm o potencial de se aproveitar das moedas de baixo volume então moedas de baixo volume você normalmente pode ter assim uma projeção de ganho muito forte porque de uma hora para outra ela pode estourar 100, 700%, 1000% de valorização isso pode acontecer mas de menos modo elas podem cair de forma abrupta então muito cuidado sempre que você for selecionar uma moeda para fazer hold para fazer trade para ficar esperto com justamente esse tipo de problema de manipulação mercadológica demissões de cripto aumentam à medida que as exchanges continuam a ser devastadas pelo mercado de baixa predominante então aqui no Brasil inclusive você não vê muita notícia de corretora brasileira ser demitida porque as corretoras aqui não tem muito funcionário no máximo o mercado Bitcoin que tinha uma estrutura mais robusta a Foxbit mas de resto das corretoras não tinha muita gente então não tem muito o que falar mas as grandes estão mandando embora também então você vê aí a Kraken a Coinbase fazendo demissão a Huobi que está inclusive em uma situação bem mais tensa que o normal porque ela está ameaçando a sua base Coreia se separar da corretora da corretora principal o que indica um cenário não muito bom então assim está todo mundo lascado com essa baixa e enquanto o Bitcoin não reagiu não parar de cair a situação não tende a melhorar e olha só hein pessoal homem rouba 712 Bitcoins de carteira que havia sido confiscada pela polícia então tinha um cara que ele tinha sido preso em 2020 isso tá e daí o que aconteceu ele foi preso tinha os Bitcoins dele lá ele se negou a entregar o Bitcoin para a polícia falou assim eu sou culpado eu fiz coisa errada mas eu também não vou entregar o Bitcoin não eu vou cumprir pena aí tá ligado daí o irmão do cara parece que ele fez uma recuperação aí da carteira e sacou o dinheiro dele né então foram 712 Bitcoins roubados da posse da polícia né o cara tava sendo acusado de lavagem de dinheiro o irmão dele pegou a grana agora tudo que a gente então tudo que eu queria saber nesse momento é se o irmão dele roubou o dinheiro pra ficar com ele ou de fato ele pegou o dinheiro pro próprio irmão pra né de repente não ter é ajudar aí o irmão será que foi uma trairagem com o irmão ou será que de fato foi uma sociedade com o irmão dele né isso daí a gente nunca vai saber